Depois de ter escalado à cidade da Beira, o candidato presidencial do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutaro Simango, escalou esta terça-feira a cidade de Kilimani, capital provincial da Zambésia, e para reativar o pedido de voto nesta segunda ronda de caça ao voto pelo segundo maior círculo eleitoral do país, Zambésia. Na interação com o eleitorado, Simango prometeu baixar os preços de produtos de primeira necessidade e também de serviços básicos, como água e internet para jovens. Na nossa governação, vamos baixar o preço dos produtos da primeira necessidade. Na nossa governação, o preço dos combustíveis vai baixar. Na nossa governação, vamos baixar a taxa de energia. Vamos baixar a taxa de consumo de água. E como aqui estou com jovens, na nossa governação, vamos baixar o custo da internet. Simango ainda falou da literacia do voto e para além de prometer impulsionar a atividade industrial paralisada há longos anos na Zambésia. No dia da votação, vão receber três boletins de votação. O primeiro boletim de votação é para eleger o presidente da república. E neste boletim, na primeira posição, vão ver esta cara aqui. Esta cara aqui. Esta cara aqui. Está na primeira posição. E eu estava em Morumbala, assumiu o compromisso de reativar a fábrica de algodão. E aqui convosco, quero assumir o compromisso que vamos criar indústrias aqui na província da Zambésia. E é por isso que a madeira, a madeira, na nossa governação, não vai ser exportada em bruta. Esta quarta-feira, o candidato presidencial do MDM escala o distrito de Gurui.